Ramon, bom dia. Primeira pergunta do Emerson Romano da Rádio Tatiaia. Como você encara esse jogo diante da Chapecoense? É um jogo importante para as duas equipes. A gente precisa somar pontos e a Chapecoense também. Ainda eles não venceram no campeonato. Então vai ser um jogo importante, vai ser um jogo duro. A gente sabe da dificuldade que é jogar na Arena Condá. Então a gente está indo preparado, está indo pronto para poder vencer o jogo. Pergunta do Lucas Barbosa do Esporte News Mundo. Ramon, a Chapecoense ainda não venceu no campeonato. Isso faz com que a responsabilidade do América em sair com resultado positivo aumente? Acho que não. A responsabilidade é grande em outras situações também. Acredito que a gente precisa pontuar. Então a gente já vai com uma responsabilidade grande, que a gente precisa vencer o jogo. Então acredito que ela não aumenta. Ela já está ali. Então a gente vai com essa consciência, sabendo da dificuldade do jogo e sabendo da importância dele também. Pergunta do Felipe Minto, da Rádio Novo Tempo Santa Luzia e canal Resenha Esportiva. Na última Série B, o América foi prejudicado pela arbitragem no jogo do segundo turno contra a Chapecoense e ainda perdeu o título para a própria Chapecoense com um gol no último lance do campeonato. Com esse retrospecto da última temporada, existe uma motivação a mais para que o time consiga vencer este adversário agora pela Série A? Não também. A motivação nossa já é grande por si só. O que aconteceu ano passado, de alguma forma, ficou lá. É um novo ano, é um novo campeonato. É uma divisão diferente. O campeonato é totalmente diferente. Então a gente está pensando no hoje, no presente. Então a gente vai lá motivado já, por si só. Então não tem um aumento de motivação a mais não. O jogo contra a Chapecoense encerra a 16ª rodada do Brasileirão. O que pode ser positivo, sendo o último time a jogar? Acredito que a gente já sabendo dos resultados dos adversários, a gente consegue ter uma leitura melhor do campeonato. Mas de alguma forma o jogo vai ser duro, o jogo vai ser difícil. Vamos jogar fora de casa, contra uma equipe que vem mostrar o poder dentro de casa. Uma equipe que não venceu ainda. Então a dificuldade já vai ser grande. Mas eu acho que a gente tem esse ponto positivo que a gente vai saber dos outros resultados. E para encerrar, a pergunta do Emerson Romano, da Rádio Tatiaia. Chegou a conversar com o Alan Rusch, que conhece a Arena Kondá e o adversário com a palma da mão? Não, não tive a oportunidade de a gente conversar com o Alan. Mas é um cara que tem uma história bonita lá. Um cara que tem reconhecimento de todo mundo dentro da Chapecoense. Então depois ali a gente pode conversar para que a gente possa sair vencedor da partida. Um cara que tem 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 um